Música A peça Nome do Espetáculo coloca em prova a criatividade de dois escritores que precisam criar um musical em três semanas e devido a suas piadas readaptadas exclusivamente para o público carioca foi também vencedor do prêmio Humor 2018 Nesta edição do Jogo Aberto, os atores Caio Scott e Carol Berres ainda contam como foi descobrir que o espetáculo ao qual fariam parte vinha diretamente da Broadway Por que trazer um espetáculo da Broadway para uma adaptação aqui no Brasil? Então, na verdade, interessou a gente, foi o texto, né? O que o texto falava e da maneira que ele falava que tratava essa temática de você correr atrás do que você acredita de você concretizar os seus sonhos Então, na verdade, o fato de ser brother e não ser brother não foi um fator decisivo para a gente Na verdade, foi um espetáculo que por acaso era brother porque a gente encontrou, mas a gente não escolheu ele por ser brother O espectador pode esperar um toque brasileiro dessa apresentação? Com certeza Com certeza Ele foi trazido totalmente para o universo do Rio de Janeiro Inclusive, isso foi uma coisa que a gente conversou muito quando a gente pegou o texto, né? Porque ele acontece todo em Nova York A gente falou assim, não tem como as pessoas se identificarem tanto com o que a peça fala se a gente deixar em Nova York Então, foi um ponto para a gente, assim, trazer tudo para o Brasil E o texto brinca muito com o fato dele ser específico, né? Então, para essa brincadeira funcionar aqui no Brasil a gente precisaria trazer ele para o Brasil mesmo, assim Então, a gente trouxe para a nossa realidade, que é realidade carioca Então, o texto é todinho adaptado da música ao texto E qual foi a maior dificuldade dessa adaptação? Porque é um musical, então, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram? Acho que é a música, né? É Porque o texto, assim, obviamente foi uma dificuldade também de encontrar esse... E também, como o texto é muito específico a gente teve que encontrar essa medida de trazer as referências daqui mas sem parecer que é uma comédia que a gente está querendo fazer piada com qualquer coisa E a gente teve que entender também as referências de lá Porque não... Para poder ser equivalente aqui a gente teve que entender de quem eles falavam lá para poder entender quem seria essa pessoa daqui E... Não, a gente fez uma pesquisa muito, muito meticulosa sobre quem eram as pessoas de lá o que o texto falava de lá e como a gente pode trazer para cá E para a gente fazer isso no texto é mais fácil, né? Porque é uma conversa E aí quando a gente coloca isso na música você sai da conversa e você tem que respeitar uma métrica você tem que respeitar um tempo Acento Então, um acento você tem que respeitar a tônica da música Então, assim, você acaba tendo que ter muito... Você tem muito mais dificuldade de adaptar isso para a música Então, acho que isso foi muito mais difícil Além disso, tem embocadura também que é uma questão bem específica do canto de, por exemplo, tem uma nota final que, sei lá, em inglês a nota final seria um A que é mais fácil, um U E você tem que, às vezes, tentar buscar e se terminar com alguma coisa que dê para uma vogal que ajude a você a cantar aquela nota que é uma nota muito aguda Então, tem toda uma pesquisa mesmo para você chegar a um resultado legal E a narrativa é uma metalinguagem conta uma história de dois autores tentando fazer uma peça em três semanas Então, como que foi trazer isso para o humor? Tipo, foi um modo de mudar a angústia e tornar-o de um jeito mais leve? O espetáculo, ele se constrói, né? Dessa maneira com... Ele se apresenta através da metalinguagem E isso tudo construído com o humor que, na verdade, o humor do espetáculo é o humor de situação É o humor... Não é... Essas personagens estão ali vivendo essa situação que é construir um espetáculo O que você assiste, na verdade Ele é metalinguagem por quê? Porque o que você assiste é o que eles estão escrevendo Eles estão escrevendo o que você está assistindo Então, isso tudo... Essas situações são engraçadas As situações do dia a dia deles Dos problemas, das dificuldades De se passar por esse processo Que é escrever um espetáculo em três semanas Estrear Mais uma temporada E vocês se identificam com o texto, com o personagem? É total Com certeza Com certeza, né? Com certeza O texto, ele fala da vida de dois autores querendo escrever uma peça que trazem duas amigas atrizes que estão tentando se colocar no meio teatral Então, assim... Por acaso, foi a nossa história Foi a nossa história, praticamente Então, muitas das coisas que, inclusive, eles vivem no texto que eles vivenciaram quando eles estavam escrevendo A gente acabou vivenciando com o processo de adaptação com o processo de ensaio com a primeira temporada, a segunda temporada Então, é tudo muito próximo da gente É muito palpável, né? Pra gente Várias vezes, a gente, lendo o texto Mesmo que a gente, né? Nós que traduzimos A gente lê o texto e fala Caraca, isso é muita gente A gente passou por isso aqui E é muito louco você, toda noite, viver isso, né? Porque toda noite a gente está vivenciando essa história E isso comunica muito pra gente também Muita gente vem falar Que assiste, vem falar com a gente Pô, o espetáculo chegou muito em mim Me tocou muito Essa história, a gente fala A gente também, né? Pra gente, né? Não só gente do meio, né? A gente pensa que é muito Como a gente fala sobre a vida do artista Parece que é só sobre pessoas Mas, assim, você pega muitas pessoas que nunca tiveram contato com arte e que falam assim Caraca, eu me identifiquei demais Aquela música foi pra mim, assim Um médico veio falar comigo Que ficou super tocado com o espetáculo Porque ele lembrou da infância dele De quando ele queria correr atrás dos sonhos Não é sobre artistas, é sobre pessoas Eu acho que sonho é de qualquer um De qualquer pessoa Isso faz com que a história fique mais comum Mais natural pra vocês, né? Exatamente, sim E vocês também estão na terceira temporada Vocês sentiram alguma diferença Em questão das apresentações Dos ensaios Desde a primeira até a terceira? Acho que muda muito Ela sempre tem, né? Muita, né? Muda muito Acho que a gente tá... Hoje o espetáculo é muito mais... Nossa, né? A gente se sente muito mais confortável fazendo, né? Porque por mais que, assim, a gente tenha tido muitos ensaios E por mais que tenha, né? Toda essa preparação Quando a gente começa a primeira temporada Você ainda fica um pouco inseguro Ainda tem algumas coisas que você tá em dúvida E agora a gente tá na terceira temporada A gente, assim... Meu, é nosso A gente faz e faz brincando Claro que isso tem que se renovar Tá aí um outro desafio, né? Fazer com que ele seja tão original Quanto quando a primeira temporada Então a gente tem que trabalhar essa energia todos os dias De trazer ele vivo sempre E nós somos chatos, né? A gente é muito chato E, por exemplo, a gente chega antes pra ensaiar Tanto que a gente chega, geralmente, três horas antes Duas horas antes no teatro Pra poder passar os números musicais Passar as coreografias, tudo A gente não tem um diretor residente Como os musicais grandes, muitas vezes, tem diretores residentes Que fazem, tem essa função De tá na plateia anotando Ah, você errou isso, você errou aquilo Aquela coreografia tá estranha Ou aquela luz não entrou na hora certa E aí ele passa isso, geralmente, no começo do próximo dia E faz todas as correções A gente não tem isso Mas a gente... O nosso diretor é um ator também, né? Quer dizer, o nosso diretor é ator também É ator também, é Então tá com a gente Tá em cartaz Facilita, né? E aí a gente... Mas a gente, então, faz isso A gente sabe que a gente errou A gente chega no dia seguinte e passa Com o nosso diretor musical Que, por acaso, também é o nosso pianista Que tá ensinando com a gente Nossa! Então a gente passa os números musicais com problemas Alguma coisa que a gente achou que a gente achou que não tá legal Enfim, todo dia tem esse trabalho Acho que o musical também tem muito isso, né? Que é o trabalho de limpeza De você estar ali fazendo a coreografia pra funcionar certo Você tem que passar os números musicais pra eles estarem bem afinados Bem timbrados Sempre Pra manter a qualidade do trabalho que a gente preza E três anos, três temporadas, na verdade Vocês já sonharam muito amigos, né? Isso também facilita na cena? Muito É muito A gente tem uma troca o tempo todo, né? Tem A gente tá o tempo inteiro no palco, né? Os meninos estão no palco praticamente o peça inteira Tem só uma cena que vocês saem Uma música que é o dueto delas E a gente fica umas duas, três cenas fora Mas também nada mais que isso Os quatro personagens em cena o tempo inteiro Então a gente tem que... Acabou assim, quase obrigatoriamente sendo amigos Assim, porque se tivesse alguma ristinha Tem que resolver na hora e segue em frente Porque não dá Não dá pra ficar... É todo mundo jogando muito o tempo inteiro E com o pianista também, né? Quando a gente pensa que ele tá lá só tocando Não, ele é personagem e tá na cena com a gente E é uma troca também Porque ele tá em cena e ele tá de costas, na verdade A gente nunca tá diretamente, às vezes, olhando pra ele Mas é importante essa sintonia também com ele Porque ele tá jogando com a gente o tempo todo Porque tem muitas músicas do espetáculo, né? O espetáculo... E tem muitas músicas cantadas e não cantadas Então tem cenas inteiras que são... Tem música tocando Mas que para e entra de novo E tem música, não tem... Então ele tem que tá em muita sintonia com a gente A gente com ele Vocês estão em três temporadas e ganharam um prêmio de melhor humor Melhor espetáculo, certo? Melhor espetáculo do prêmio do humor E tem algum sonho que vocês ainda querem realizar? Eu não sei se é sonho, assim... Acho que a gente tem um... Plano? Vontade? É, acho que a gente tem vontade de continuar com o espetáculo Obviamente Eu gosto muito do espetáculo Acho que todos nós, né? A gente se sente muito realizado fazendo E a gente gostaria de ir muito pra São Paulo Nossa vontade agora é ir no segundo semestre pra São Paulo Não sei se ainda vamos ter uma temporada no Rio Talvez, mas mais provável que não Que a gente vá pra São Paulo E a nossa ideia, acho que o nosso plano do espetáculo agora é ir pra São Paulo Então gente, muito obrigada pela participação de vocês Obrigada Se gostariam de deixar algum recado? Sim, né? Vamos chamar as pessoas pra assistir a gente No Teatro Eva Herz Às 19h O teatro fica ali do lado da saída de metrô da Cinelândia Dentro da Livreira e Cultura A gente vai lá todas as terças e quartas Só até dia 30 de maio, final do mês Às 19h Ah, e nossa página no Instagram também Que é ArrobaNãoEspetáculo Segue a gente Segue a gente lá Muito obrigada de novo Obrigada Obrigada você também que tá assistindo E o Jogo Aberto fica por aqui Até semana que vem Música 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 Música